Música Fala ai galerinha, beleza? Aqui que fala o Marcelo Bom galerinha, vamos dar continuidade aqui nos fragmentos da cartas de Leonora Johnson, tá? É, essa aqui é mais uma parte, tá? Ela fica bem aqui, ó, bem aonde você pega o dirigível, tá? Não sei se o pessoal lembra, aqui você liga, eu dirijo e viu o pouso aí, você entra nele e vai dar um rolê, beleza? Ele fica bem aqui, tá? Nessa localização do mapa aqui, tá? É, bem aqui em cima, bem aqui nas escadas aqui Eu vou pegar aqui pra vocês, ó, tá bem aqui Olha lá ela lá, vamos pegar aqui, ó Essa daí já é a quinta parte, tá? É isso aí, vou continuar no próximo episódio, beleza? Muito obrigado, valeu e falou